E a UEM se destacou, hein? Reportagem com você, Fernando. Energia solar e captação de água. Esses estão entre os projetos que destacam a Universidade Estadual de Maringá. Um ranking apresentado por uma consultoria britânica apontou que a UEM está entre as universidades mais sustentáveis do Brasil, sendo a primeira colocada no Paraná. Nós temos trabalhado a questão de selos, de sustentabilidade, procurando os projetos que cumprem ações de sustentabilidade vinculados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, esse ano, nós novamente enviamos as informações, melhoramos, detalhamos mais e conseguimos essa posição no ranking, que foi a primeira entre as universidades do Paraná e a décima terceira no Brasil. Foi uma posição muito boa, mostrando essa preocupação que a universidade tem com a sustentabilidade. O ranking avalia critérios ambientais, sociais e administrativos. Alguns dos fatores considerados são a produção científica sobre questões ambientais, a reputação acadêmica da instituição e a existência de políticas de inclusão social. Uma universidade pública, gratuita e de qualidade, como a UEM, ela precisa se preocupar com isso, porque isso é fundamental, não só na formação dos nossos estudantes, porque não é só de discurso que as coisas são feitas, elas são feitas de ação também. Então, nós estamos trabalhando para melhorar, para que a UEM possa ser um exemplo, não só no Paraná, mas no Brasil, das ações sustentáveis. E isso influencia os nossos estudantes, porque se eles percebem que nós estamos fazendo isso, eles também começam a mudar as ações deles e as posturas deles. Além de Maringá, a UEM conta com outros seis campos regionais. O trabalho e a orientação, voltados à sustentabilidade, são passados a servidores e alunos de toda a região noroeste do Paraná. Temos feito um trabalho importante com a eficiência energética, nós já há algum tempo estamos implantando painéis solares para redução da energia, do uso de energia e usar mais energia renovável. Nós também temos um cuidado, um trabalho, uma preocupação com a questão ambiental. A UEM se espalha num espaço bastante grande. Nós somos sete campos no noroeste do Paraná. E nós temos essa preocupação desse cuidado ambiental. Nós temos fundo de vale aqui e que nós temos que cuidar. A questão do lixo também, de tentar trabalhar a educação da reciclagem do lixo e cuidar do lixo que a UEM produz. Ao todo, a organização britânica avaliou 1.397 instituições no mundo todo. Sobre a sustentabilidade, a UEM ocupa a 36ª posição na América Latina, a 13ª colocação no Brasil e o 1º lugar no Paraná, incluindo universidades estaduais, federais e privadas. Nós temos projetos importantes de agricultura familiar, nós temos projetos importantes de hortas urbanas, nós temos projetos importantes de água, de cuidado com a água. Tudo isso tem um impacto nos estudantes, na formação deles, mas também na sociedade. Nós temos projetos que levam, por exemplo, palestras às escolas, para estudantes do ensino médio, ensino fundamental. E isso é a nossa contribuição para a sociedade. É importante frisar que a universidade está aqui para servir a comunidade. E é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem procurado e trabalhado cada vez mais para atender essas necessidades da comunidade. Mesmo que muitas vezes a comunidade não perceba o quanto a universidade está atuando, mas a gente está fazendo um esforço para mostrar, fazer essa diferença na sociedade. Parabéns à Universidade Estadual aqui de Maringá, esse reconhecimento que vem, né? Porque tem muita gente que passa ali pela Colombo, passa em frente ao UEM, mas não sabe que eles têm essa parte da sustentabilidade, que agora foi reconhecido nesse levantamento que foi feito, nesse ranking da sustentabilidade. E a Universidade Estadual de Maringá ficou em primeiro lugar. Parabéns lá atrás aos professores e os alunos que começaram a desenvolver esse projeto, agora veio o reconhecimento. Parabéns lá atrás aos professores e os alunos que começaram a desenvolver esse projeto.